Eles são parentes e estavam unidos no mundo do crime. Maurício Alves de Campo, de 38 anos, e o sobrinho dele, Ivanildo Oliveira de Campo, de 19, são acusados de envolvimento na morte do marceneiro José Eleandro Santos, baleado durante um assalto na Chácara da Família, em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Eles confirmaram a prática e, diante do fato, conduzimos até a delegacia de Cotia, e onde eles estavam com o mandado de prisão em aberto. Porém, eles negam que quem matou foi o outro parceiro dele, de nome Josias. Os dois estavam juntos com Josias dos Santos Fernandes, de 20 anos, quando a chácara foi invadida durante a noite. No local, estavam o marceneiro, a mulher e o filho, que completou seis anos um dia depois do crime. Durante o assalto, o menino ofereceu o cofrinho com as moedinhas que guardava para tentar acalmar os criminosos, mas os bandidos jogaram o porquinho em cima da cama e fugiram, levando as carteiras e celulares das vítimas. Josias foi preso três dias depois do latrocínio. Confessou participação no roubo, mas negou ter atirado. Nós estávamos bêbados, tudo drogados. Entramos na casa, aí batimos na janela. Quebraram o vidro, estava o vidro quebrado. Eu quebrei, mas foi... Uma grama, uma salida. Foi, quebrou a cara. Eu só escutei o tiro, entendeu? Na hora que eu entrei na casa, eu já vi que o cara estava morto. Maurício e Ivanildo fugiram, mas não foram para muito longe. Tivemos informação de populares que esses indivíduos estavam escondidos no matagal próximo ao Morro Grande e logramos êxito em deter os dois indivíduos. Só mesmo com uma denúncia para chegar até esses dois criminosos. A informação era de que desde que o crime aconteceu, a dupla estava em Cotia. Mas como eles são da região e poderiam ser facilmente reconhecidos, eles passaram todo o tempo muito bem escondidos e mudando de lugar para despistar a polícia. Mas os detalhes passados para a guarda municipal de Cotia foram precisos. Eles deram como referência esta estrada de terra próximo ao hospital desativado. A guarda chegou aqui muito bem preparada, com cerca de oito viaturas. E os dois, então, foram encontrados escondidos dentro da mata. Maurício, que segundo os guardas que atuaram nas prisões, teria comandado o crime, já tinha passagem na polícia. O tomicídio, inclusive os três agora estão sendo também indiciados por uma prática de roubo. No dia 22 do 3, pela região também de São Lourenço.